Será que a gente consegue sair do mundo das lutas de rua pra carregar o cinturão do UFC? Nossa, que porrada! Começa hoje o modo carreira do UFC 5, um personagem do zero. Eu sempre joguei UFC, mas vai ser irado. A gente tem que distribuir o dinheiro pra treinos, o tempo, cuidar das lesões e quem sabe chegar ao panteão. Eu acredito. Então não vou me enrolar não, que o bagulho vai ser louco. Partiu. Então vamos começar o modo carreira, mano. Agora a nossa carreira e a gente tá começando numa luta no quintal, rapaziada. O bagulho é louco. Não tá? Aliás, eu ia falar que não tá valendo nada, mas tá valendo é tudo, irmão. É, lógico que não, irmão. Aqui é no segredo, tá ligado? Luta underground, você é louco. Vambora. Começa agora a primeira luta do frango russo. Salve, chat. Será? Lá de um, lá de um dois. Let's go! Ô, 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 ô! Ah, como eu tô lento! Peguei! Três, quatro... Nossa, já tomou a primeira quedinha, amigão! Tá em cho... Ai, calma, ai, calma. Nossa, essa machucou demais! Calmou. Calmou, que eu preciso de um tempo agora. Nossa, que porrada! Pega! Não para não, amigão! Vai! Não para! Não para! Três knockdown seguido! Chutinho no baixo pra ficar ligeiro. Vai! Ih! Isso, velho! Mas eu não tenho mouse, eu tenho marretas! São marretas! Caraca, eu pensei que ia dar ruim, tá? Tô meio a na cara ali, que tô vendo estrelhinha. Tá... Jebe, jebe cruzado, filhão, né? Não sei se foi, mas tudo bem. Ó! Ó como foi a bochechina. Olha como balança essa bochechinha. É, foi divertido, mano. Caraca, mas os inputs não estavam entrando, mano. Não teve... Tem uma primeira luta tutorial ali, tá ligado? E foi mais suave do que essa aqui. Mas tá lá, mano. Não tem pra ninguém! É, hein? 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 E vamos viralizar. Olha, tem dois malucos ali tentando ajudar a lenda do fundo de Quintarro, que não aguentou, né? Ó, frango russo. Olha, mil dolinhos. 240 fãs, velho. O bagulho tá louco. Ó aí, ó aí. E aí, ó. Ó, ó, hey, guys. Look, is that Alex Pereira? No, 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 no. That's Brandon Moreno. No, I'm losing it. That's Michael Chandler. I know exactly who this is. It's that social media sensation whose coach told him explicitly not to do backyard battles anymore. Am I right? Come on, coach. I told you already. That was the last time I was good signing for that. Ih, ele quer colocar a gente pra treinar, pra lutar de verdade, velho Oh, 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 olha eles Todos emocionados, como eu te faço um favor Eu vou te dizer o que, não me agradece ainda Nós temos que levar o treinamento a um todo outro nível Então, vai se mudando, se warm-up, me encontre por volta Oh, você tem, coach Você tem, coach Ei, 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 sensação social, sem high-fives, ok? Get your ass changed, warm-up, meet me by the backs Direito ou esquerdo, ó Ó a velocidade do jab, filhão Gancho Brau, brau Então, ó, com o meu braço direito, não vai gancho, né? Mas o da esquerda vai, ó Ganchinho, ó Ali, um mais quadrado é o gancho Ah, é um uppercut, aqui é o uppercut, ó Não, não é também Ah, é o R1 uppercut Ah, entendi É isso Então, vamos lá Ponto de evolução como recompensa ao completar desafios Beleza Calma aí, bloqueio alto é o R2 Calma aí Vai, mano, bate aí Bate no frango russo, vai 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 tomar também, só ficar ligeiro, vai Vai, mais um, vai Vai Não vai, não Vai Toma Nossa, essa pega, irmão Bloqueia o baixo Tá, vai Dale Dale Se afastar é só usar o analógico direito Combinação de jab direito A gente tem que aprender os ataques que funcionam, né Combinação, chute tronco Peraí Quadrado, L2 Aqui, entendi Isso aqui é uma boa pra ir desmontando o cara, né, mano É um jabzinho e um chute no tronco Tá lá, garoto Chegou a hora, senhoras e senhores Luta num estacionamento É isso Saímos do fundo de quintal pro estacionamento do mercado Eita, que o cara já veio com tudo Segura Ó, ó Calmou Calmou Calmou, calmou, calmou Toma Não vai ficar ligeiro não, irmão Vai mesmo Uh, tomei, hein Mamei, mamei Calmou Inchei He, 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 he Ó Oh Mais um Ui, calmou Ah, que sujo, né, mano Tirou minha base Vamos, frango Cessa pega, hein, irmão Calmou 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 Ah, eu consigo dar um chutão na cara, hein Ó Hi, hi, hi Meu sobrepiciador Pô, calma Nossa Esse foi lindo Calma, calma Ó Jebzinho Vral Outro jebzinho Vral Vai, regacinha Tá cancelando o cara Vai Hum Essa machucou pra caramba Esse cara bate muito baixo, mano Calmou Dá uma respirada Começou Encaixou 4, 5, 6 Tá na grade Tá lá É pra finalizar Vambora, irmão Uh Quase que o Chaves volta pra vila Chiquinha Cachei 3 seguidos É agora Vai Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Nossa, mais 3zinho Colou na grade E encoxei Encoxei Nossa, esse gancho Ó Nossa Esse Mano Tira Fala dele, velho Temos aí Ground and pound Golpes no chão, mano Direitinhos e ganchos E cotovela Cotovelado Não Eu vou ser cotovelheiro Nossa Regaça Regaça na cotovelada Vai Ô, ô Não, não Puxa pra meia guarda Puxa pra meia guarda Ih, rapaz No giro eu apanho, hein No giro eu apanho Direção No painel pra tentar a transição Mantenho R2 pra acessar finalizações L1 pra ver transições avançadas R2 pra uma transição pra cancelar Me tira daqui, mano Me tira daqui Me tira daqui Tentei na guarda do maluco Aí, fudeu Me tira daqui Me tira daqui Nossa, eu preciso treinar a luta no chão, mano Não, eu tô lascado Deixa eu ver se eu posso dar Olha, eu posso dar cotovelada aqui em cima ainda Cala, mano É possível Apaga Apaga, Chaves Chama a latiquinha Chama a latiquinha Filha da mãe Olha o cheiro Acabou Aqui, ó Zaque Ó a dancinha Viralizei no Tik Tok E vai Viralizei no Tik Tok E vai Olha No 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 Olha Esse socão Ô bracinho Ô bracinho Ô bracinho Cê louco Eu nem sabia que um braço fazia aquilo, velho Ainda bem que a Arbitragem cegou Porque o Frango Assassino Russo Estava imparável 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 É ele É, mano Três minutinhos e meio Mais um nocaute Dois mil na conta E mais duzentos e quarenta seguidores Mas a minha longevidade atual caiu O tempo está passando e você não pode lutar pra sempre Frango Russo começa a lidar pela primeira vez com a passagem do tempo O rival que a gente nunca pode combater, meu parceirinho Pesado, tá? Pesado Próximo 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 Próximo